A Faculdade São Lucas, há 15 anos no segmento de educação, traz para você o curso de especialização em nutrição clínica. E para contar um pouco mais sobre esse curso, recebemos a professora Juliana Closs, que vai contar um pouco do que é o curso de pós-graduação em nutrição clínica. Seja bem-vinda, professora Juliana. Conte para a gente um pouco o objetivo do curso de nutrição clínica. Obrigada, Pianta, pelo convite. O objetivo do curso é especializar o profissional nutricionista para a área da atuação na nutrição clínica. Uma vez que nos formamos profissionais generalistas e precisamos, no momento em que focamos em uma área de atuação, nos capacitar, estarmos melhor preparados para prestar o serviço ao nosso paciente. Hoje, professora, como está o mercado de trabalho para o nutricionista especialista em nutrição clínica? A nutrição clínica, ela traz um mercado de trabalho amplo, uma vez que o profissional pode trabalhar tanto nos hospitais, atendendo aquele paciente hospitalizado, quanto o serviço autônomo, nos consultórios, nas clínicas, os serviços de personal diet, de home care, que são serviços que estão em alta hoje, principalmente o personal diet, tem feito muito sucesso. A gente traz aí uma experiência nova no curso de nutrição clínica. Cada vez mais a população busca qualidade de vida. E a nutrição, o profissional nutricionista, é uma peça-chave desse processo de bem-estar. O profissional formado, um profissional especialista em nutrição clínica, ele atua diretamente nessa fatia de mercado, né? Também. Além do tratamento dietoterápico, clínico-nutricional, das doenças já instauradas, a gente também trabalha a prevenção. Em especial, o profissional que busca seguir a carreira do personal diet. Professora Juliana, qual o diferencial do curso de especialização em nutrição clínica oferecido pela Faculdade de São Lucas? Nós estamos trabalhando agora com a quarta turma do curso de nutrição clínica e esse curso a gente traz algumas novidades, essa turma especial. Nós estamos ofertando uma parte prática do atendimento clínico na Clínica Escola de Nutrição da Faculdade de São Lucas. Nós trazemos a capacitação em fitoterapia, né? Então, para a prescrição fitoterápica, o início desse trabalho com a prescrição fitoterápica. E nós temos trabalhado já desde a turma anterior também, o estudo da nutrigenômica, que é uma área bastante nova na nutrição. Então, nós buscamos trazer o que tem de mais novo na atuação clínica para melhoria do atendimento nutricional, né? Para que esse profissional especializado, ele tenha condições de trazer algo novo para o seu cliente, melhor, tudo que tem de mais novo, de mais atual, a gente tem trazido para o curso de especialização em nutrição clínica. Muito obrigado, professora Juliana. Acho que a senhora ajudou a esclarecer algumas dúvidas do futuro especialista em nutrição clínica. Então, venha para a Faculdade de São Lucas, a melhor instituição de ensino de Rondônia, uma das melhores da região norte. E a pós-graduação, Faculdade de São Lucas, com certeza, sua melhor escolha.